Fala galerinha, meu nome é Guilherme Query e hoje a gente vai falar sobre LUTs. O que são LUTs? LUTs é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta, mas pouquíssima gente manda. Basicamente, na linguagem de hoje, o LUT é um preset, uma pré-definição, uma composição de contraste, sombra e cor e com uma alteração um pouco diferenciada da cor. Se vocês forem pesquisar o que é exatamente um LUT, vocês vão descobrir que ele era uma função para tentar simular o look das câmeras de hoje com as câmeras de filme antigas. Mas atualmente hoje, em 2018, na linguagem que a gente filma, o LUT é basicamente um preset. E isso dá muita crítica, tanto que o nosso workshop, a hashtag deles, foi manda LUTs, que era justamente, como eu falei, uma crítica sobre isso, porque hoje todo mundo quer tudo pronto, de bandeja para poder usar e entregar rápido as coisas, fazer tudo sem ter que botar a mão na massa e não entende exatamente a essência do que é a construção do LUT, como fazer um LUT e como ajustar o LUT. Porque, por mais que seja um preset, no momento que você insere um preset em algum material com uma determinada cor, ele fica de um jeito. Mas se você insere o mesmo preset em outro material, filmado em outra temperatura, de repente filmado em uma temperatura errada, ele fica com outro resultado. Claro que fica semelhante, porque as cores se batem um pouco, mas o resultado final fica diferente. Uma explicação básica da principal função de um LUT é o ajuste de cor que ele proporciona. Desde quando eu comecei a trabalhar com filmagem, em 2011, teve várias modinhas de coloração. Vem a época do Mojo, a época do colorista, depois vem a época do filme Convert e agora vem a explosão dos LUTs. E o que difere o LUT hoje dessas outras configurações e softwares de edição de cor? Você tá o Mojo, por exemplo, ele tinha vários efeitos e um dos principais dele é que ele deixava o vídeo um pouco mais laranjinha, num tom diferente. Só que quando tu aplicava o Mojo no vídeo, ele deixava todo o vídeo laranja. O LUT, ele consegue fazer isso, mas ele consegue selecionar somente uma cor pra aplicar o LUT. E isso é fundamental, porque consegue, por exemplo, pegar o tom de pele de uma pessoa e deixar ela mais bronzeada, sem alterar todo o outro ambiente. Uma noiva, por exemplo, tu consegue alterar o tom de pele dela, sem perder o branco do vestido, que muita gente utiliza o M31, eu já utilizei muito. E por aplicar o preset em cima de uma cor que não tava tão bem setada, o vestido ficava mais azul ou ficava mais laranja, com a cor vazando. Mas tem formas muito fáceis de corrigir isso. Voltando, então, basicamente o LUT consegue alterar uma cor sozinha e as cores próximas dela, obviamente as variações do tom de laranja, por exemplo, da pele, sem alterar o verde de umas folhas no fundo, entendeu? E aí que entra a mágica do LUT. O Colorista, que é um software da Red Giant, ele é bem popular, ele ainda vende muito, ele tem uma opção que é o Replace Color, que ele faz basicamente isso. Só que a resposta que ele tinha nos tons mais claros e mais escuros não era tão bom. Por exemplo, tu alterava a pele da pessoa, mas próximo ao cabelo, onde tinha um pouco mais de sombra, ou de repente mais claridade na ponta do nariz, ele não trabalhava também e gerava umas aberrações de cor. Então ele não funcionava exatamente muito bem, mas a ideia é basicamente a mesma. O LUT em si, que a tradução dele é Lookup Table, ele é basicamente um arquivo de texto, com códigos, valores, que seriam as cores, brilho, contraste e todos esses dados, de forma alterada. Então você vai pegar um vídeo e vai aplicar um LUT em cima dele, e esse LUT vai aplicar os códigos que estão dentro dele nesse vídeo. E os códigos, vamos dizer para o software que você está utilizando, o que fazer com aquela cor. Por exemplo, eu quero deixar o verde mais escuro e mais azulado. Beleza, ele vai aplicar isso sem alterar todas as outras cores. Claro que você pode alterar também, mas é uma opção tua. Como eu falei, o LUT proporciona você fazer isso de uma forma isolada, que é a mágica dele. O maior problema dos LUTs é justamente a crítica do manda LUTs. Todo mundo quer pronto, só quer aplicar em cima, exportar e não quer trabalhar nada na cor. E às vezes a pessoa consegue fazer isso, atinge um resultado bacana, só que ela não aprende como que ela chegou lá. A gente fez um workshop em março desse ano e a gente entregou os LUTs que a gente utiliza, só que no workshop a gente explicou passo a passo como criar LUTs, como desenvolver LUTs, entender todos esses problemas que pode causar e obviamente ajustar, corrigir isso. Aqui debaixo desse vídeo vai ter um link com um pacote nosso de LUTs que a gente desenvolveu justamente, especialmente para tons de pele. A gente consegue, tem vários tons de pele ali, eu vou mostrar daqui a pouquinho como trabalhar eles e conseguir um melhor resultado e até corrigir eles. Mas são tons exatamente perfeitos para trabalhar com a pele da pessoa, independente da cor que é a pele da pessoa. Se é um pouquinho mais rosada, se é um pouquinho mais laranja, todos esses LUTs conseguem trabalhar essa cor sem distoar o branco, sem distoar os dentes, sem distoar a cor do vestido. Obviamente caso você force demais a cor do LUT, vai distoar, isso é normal. Mas eu vou mostrar para vocês como se aplica eles e como desenvolver melhor a cor em cima deles. Um exemplo muito comum de erro no LUT é o M31. Então quando você aplica ele em uma pessoa, ele deixa os tons de pele mais laranja. Só que se você já fotometrou a pessoa em um tom laranja, ou se a pessoa for mais laranja, ela fizer algum tipo de bronzamento, alguma coisa, no momento que você aplica o M31 em cima, ela fica muito laranja. Isso vai muito no estilo de você deixar assim, mas existem formas de suavizar isso para não ficar tão laranja. Eu particularmente gosto. Desde os nossos primeiros vídeos, eu sempre gostei de trabalhar muito laranja nas pessoas e isso sempre foi assim e eu acho que isso não vai mudar. Isso vai muito do meu gosto. Aqui eu vou mostrar dois exemplos claros de como uma pré-definição, ela muda conforme o material que tu tem. Eu vou mostrar como uma só pré-definição aplicada a dois materiais com temperaturas diferentes e pessoas com peles diferentes mudam completamente o material. Então no momento que tu define que tu quer usar um LUT, tu tem que sempre tentar balancear para uma cor mais próxima, de um modo geral, para o teu material ficar muito parecido. Isso é um problema, porque eventos, que é o ramo que eu trabalho, é uma situação praticamente incontrolável. Tu consegue controlar a temperatura de um ambiente. Não é exatamente como uma propaganda ou um clipe musical que tu consegue compor a cena. Eventos tu consegue dirigir um pouco, mas não exatamente modificar essa situação. Aqui, um tom de pele um pouco mais rosa e aqui um tom de pele um pouco mais laranja. Eu vou aplicar o mesmo LUT nesses dois. Esse LUT, como eu falei, está no link aqui embaixo. E olha como é que fica. O resultado dali, vocês viram que, mesmo sendo o mesmo LUT, tem que cuidar muito onde está aplicando. Aqui um arquivo de sample. Esse arquivo vai estar, inclusive, até no pacote de LUTs ali, que está no link ali embaixo. Eu apliquei o Lumetri, a correção básica, a entrada LUT. Eu vou ter que achar agora no computador a pasta onde está o LUT. E eu vou colocar o Habit 1, seria o 0. Todos eles eu deixei com a cor não tão saturada. Para quê? Para vocês terem margem na edição depois. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Vou colocar um pouco de saturação. Deixa eu ver aqui. Acho que é um 130. Está ótimo. E vou começar a trabalhar a cor. Principalmente a questão do contraste, dos realces e das sombras, que é muito o que eu mais utilizo na edição. Olha aí, vocês já podem ver que já ficou outro take diferente. Consegui trabalhar bem a temperatura. Aqui eu posso... Acho que eu vou diminuir bem um pouquinho. Temperatura e tonalidade é sempre muito delicado. Tipo, menos 5, menos 4, menos 10. Sempre 20, 30 é muito nesse caso aqui. Eu coloquei um pouco de tonalidade para tirar um pouco do verde. Ok? E o antes e o depois, para vocês terem uma ideia de como é que fica. Entendeu? Então, eu vou copiar esse LUT e aplicar aqui nos outros takes. Esse vídeo todo vai estar disponível para vocês no link ali embaixo. Quem quiser o pacote de LUTs. Todos esses LUTs, exceto o número 6, que é um preto e branco que eu fiz para brincar, são trabalhados para a cor de pele. Que é uma das coisas mais difíceis. E exatamente não distorcer o branco, né? Procurar recuperar um pouquinho. Aí, outro exemplo com uma luz. Aqui parece que a gente está com um softbox, só que estava super nublado o dia e o sol estava querendo sair. Então, parece que tem uma luz ligada no rosto dela. Aqui, como a gente estava com o mesmo LUT, eu vou diminuir ele um pouquinho. A saturação. Diminui de forma geral, só que tirou um pouco das plantas lá atrás. Só que eu não quero isso. Então, eu vou deixar em 130 ali, mais ou menos. E eu vou, para tirar um pouco da pele dela, que está um pouco mais saturada. Eu só estou testando, né? Para mim está legal esse tom. Eu vou aqui isolar em curvas. Eu vou isolar as cores. Eu vou segurar o verde e segurar o rosa em direção ao azul ali. E pegar e puxar o vermelho para baixo. Aí, puxei demais, só para vocês darem uma olhadinha. E tocar um pouquinho aqui para o lado. Já consegui diminuir um pouco o tom de pele. Ficou um tom diferente. Sem tirar a saturação do verde lá atrás. Mas, isso eu utilizo realmente muito, né? Esses aqui são com a 9. Estão em 120 FPS. A 7.3 também faz isso. A 7R3 também faz isso. E aqui eu estou brincando de Freelance um pouquinho. Para vocês terem uma ideia. Percebe como dá para canalizar bem o foco no Freelance. Só está no rosto dela. E... Ok, vamos tirar. Aqui e vamos testar de novo. Vamos botar um Lumetri aqui. Eu vou pegar outro LUT aqui da pasta. Do Skin Tones. By Rabbit. Ok. Esse aqui é o número 6 que eu falei. Que é um tom de preto e branco. Um pouquinho diferente. Está de bônus ali. Para vocês. Esse foi o tom que eu usei no vídeo de Nova York. Andando de skate. New York Streets. Mas vamos testar aqui. Outro LUT. Só para mostrar para vocês. Coloca aqui o Rabbit 2. Obviamente, a exposição estava a mesma de antes, né? Então, vamos zerar tudo aqui para começar a brincar. Aqui só. Para ver como é que fica com o LUT. Primeira coisa sempre. Mexer na saturação. Esse aqui é um LUT um pouco mais realista, né? Ele não foge tanto do mundo dos seres humanos a cor. E aqui eu estou brincando. Como sempre. Sempre realce sombras e contraste. É basicamente o que eu mudo. A exposição. A gente procura sempre fotometrar corretamente. Então, é muito difícil eu mexer um pouco na exposição. Claro que em momentos rápidos, às vezes, a gente expõe errado. Mas, geralmente, é tranquilo. Aí vocês podem ver que o verde, obviamente, está mais saturado. Mas está em um tom de cor bem real. E eu peguei esse take justamente para mostrar isso para vocês. Para o contraste do verde com o tom de pele. Aqui eu botei o LUT, o Rabbit, de novo. Aquele que a gente estava usando antes. E estou mexendo aqui a exposição. Então, cada LUT mexe um pouco no contraste, na exposição, nos realças automaticamente. Mas, claro, eu deixei um pouco mais leve para vocês terem margem para editar depois. Mas, cada um deles que eu inserido vai ter que mexer nisso. O que eu fiz propositalmente é deixar a saturação mais baixa. Porque recuperar ela já é mais complicado. E aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui, trabalhando bem os tons de verde. Aqui, a questão da exposição. Aqui eu falei, tem que ajustar para cada take. Aqui, é só mexer um pouco nas sombras ali. Já vai deixar ele diferente. Repara que não distorce tanto. Cuidado muito com o ruído. Às vezes, se você mexer demais os realces nas sombras ali, como pode ver, já vai gerar um pouco mais de ruído. Mas, os LUTs em si, eles não geram tanto ruído. Mas, tu forçar demais os três fatores ali, vai gerar um pouquinho mais de ruído. Aqui, é um casamento na Bahia que eu fiz. Lindo, 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 lindo. Pelo amor de Deus, eu sou muito idiota. Vamos lá. O que eu vou... Presta atenção, que agora eu vou fazer uma desgraça aqui. Vai dar certo. Confira em mim. Esse take, ok? Ele está com um pequeno probleminha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui. Só para mostrar para vocês a edição, exatamente, do vlog. Tipo, a edição dentro da edição da edição. Ok? Esse take, ele está tremido. E ele está com um pequeno probleminha ali atrás. Que é essa moça aqui, que é uma... Nossa amiga. Olha ali, está vendo ela ali? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aí, está a moça ali. Como, identificando... Esse tem um take parado, eu consigo... Eu vou copiar esse take, criar aqui. Vou colocar aqui do ladinho, perdão. E aqui eu identifico que tem um padrão aqui. É um padrão de fundo, que seria. Então, o que eu fiz? Eu peguei o take, copiei ele e vou colocar ele em cima dele mesmo. Pelo amor de Deus, me acompanha. Presta atenção. Ok? E eu vou criar uma máscara. O que eu fiz? Eu desativei a camada de baixo. Eu vou aqui no... No take mesmo de cima. E eu vou aplicar uma máscara aqui nesse padrão que eu identifiquei. Estão vendo? Pode ser com a caneta mesmo. Beleza? Criei essa máscara. Vocês já devem estar entendendo o que eu estou fazendo. E agora, as bordas dela, eu vou suavizar um pouquinho. Para o quê? Para esse padrão se misturar com o background. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu reativei a camada de baixo. E eu vou jogar a camada de cima. Porque eu fiz o padrão para a esquerda. E... Olha só. Demais, né? Isso dá para fazer com vários takes. Tipo, da igreja. Quando tem alguém vazando. Alguma coisa. Só que ele ficou... Talvez na compressão do YouTube não dê para ver. Mas vazou um pedacinho do vestido dela. Mas isso... Olha, deu para ver? O Gasparzinho ali. Mas isso a gente arruma. Só diminuiu um pouquinho. Ok? Feito isso. O take, ele está tremido. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar ele todo em slow. Tá? Ele foi gravado em 60 FPS. Está terminando em 24. Eu botei 40% de velocidade. E aninhei os dois takes. Que é o Nest. Para quem usa o Premiere em inglês. Ok? E agora eu vou... Dar uma... Estabilizar esse take. E agora vai. Vai, velho. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vamos dar um play. Cinema. Viu só? Incrível, né? Eu podia botar um perdedor lá atrás. Tipo, um Power Ranger. No lugar da... Não, eu vou fazer isso. Ok, continuando. Eu vou aplicar um LUT. Que é o que eu tinha falado antes. Que eu prometi para vocês. Que eu ia dar um jeito de solucionar isso. Eu vou aplicar o M... Eu vou aplicar, não. Aplicar o M31. Deixa eu achar ele aqui no meu computador. Ok, botei. Olha lá. Vestido azul. A saga da internet. Das críticas do mundo. Das brigas dos wedding filmes. Beleza. Ok. É muito fácil arrumar isso. Vocês não vão acreditar. É só vocês irem em curvas. Ok? Ali. Vocês vão notar que o vestido está azul. E aqui estão as curvas. O que vocês vão fazer? Vocês vão bloquear o rosa. Ok? E bloquear o verde. E segurar o azul. E tocar ele para baixo. Para tirar essa situação. De nada. De nada, mundo. Ok? Acabou. Esse... Essa luta. Essa briga na internet. Aqui é o take original. Para vocês darem uma olhadinha. Feito. Espero que vocês tenham gostado. Realmente desenvolver. Falar sobre LUT. Podia dar um vídeo extenso. Só que eu quis meio que adaptar ele. Para o que ele virou. Hoje em dia. Que não deixa de ser um preset. Que é uma coisa que todo mundo quer. De forma fácil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram. E se inscrever aqui no canal do YouTube. Valeu pessoal. Falou. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see us true. But the world is pretty cold. E at the world is 5000. I'm not.